E aí, galerinha, cá estou, vim parar na mansão porque eu vim querer saber o que está acontecendo aqui. Galera, está tudo falando que eu não estou cuidando da saúde do Toguro. O que está acontecendo? Vem aqui. O que está acontecendo com o Toguro? Está meio estressado esse dia. Meio? Eu tive que vir aqui para ver o que está acontecendo com o homem. Vocês não cuidam dele, não? Não sou médico. Toma de graça, distraída. Tchau, gente. Vim colocar a ordem no barraco. O que está acontecendo com o pai? Eu. O que está acontecendo com o pai? O pai está bravo, ele vai lá, você vai ver. Hoje? Hoje? Está estressado. Por que ele está médico? Ele está ruim. Olha, ele está foda uma mosca. Como que o pai está? Está bruxo. Está bruxo? Mas está bruxo de pretendo? Toguro. Quem é seu pai? Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, galera. Olha o pintor, não sabe pelar-pipa. Olha lá, olha lá. Se liga. Olha a cavaçada. Registrei, viu? Olha quem voltou, gente. Eu vim aqui porque um monte de gente está falando que o teu grupo está estressado. Tipo assim, estão me cobrando isso. Eu estou trocando ideia com ele agora, ele está bem estressado. Mas é por causa de quê? Não sei, ele está meio bravo, nem perguntei, ele está meio arisco assim. Está meio estressado mesmo. Vamos ver o que está acontecendo ali. Ele não para, gente. Nunca vi ele assim. Parece que ele tomou pré-treino, a perna está ali, tremendo. Mas eu não sei, mas ele está estressadão. Eu acho que vai sobrar para mim isso aí, viu? E aí? Oh, vai me matar. O que está acontecendo? Nada. O que está acontecendo? Eu posso te dar um abraço que os seus seguidores estão pedindo? Tem isso, né? Eu acho que tem. A galera está pedindo. A galera quer saber o que está acontecendo. Nada, a correria do dia a dia aí. Só a correria, Tati? Só. Não é só a correria, dá para ver o que você está acontecendo. Você está bonito, hein? Ah, estou. Obrigada. Então, mano, eu me preocupo com tudo aqui na casa. Desde a laje que tremeu aqui, o carro passou. Mas você acha que você não se cobra demais? É um dos... Um dos... Do... Como é que eu posso dizer? Malefícios de você ser uma pessoa que pensa em alto rendimento. Não no esporte, mas na mente, né? Mas você tem que entender que você precisa separar. Eu estou aqui porque a galera está tudo falando. Ah, cadê a enfermeira da mansão? Amanda, vai lá saber o que está acontecendo com o Toguro. Porque ele parece que está bem ansioso. Você veio aqui com essa missão? Você só quer saber de cuidar. Roberto, fala aí que eu sou um cara do bem. Fala para ele que ele precisa ser cuidado. Ele tem que parar de querer cuidar só das pessoas. Realmente. Olha lá. Nem atenção para a gente que ele consegue dar. Ele não para, gente. O meu pai chegou ali. Vamos dar atenção para ele? Claro. Vamos lá. Qual é o seu pai do Toguro? Não abre de longe. Olha lá. Ele não para, ó. 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 Já vai sair de novo. Já está valendo a pena, gente. Olha aí, ó. Cada minutinho dele é para isso. Quando eu falo que ele só quer cuidar, é exatamente isso. Está compensando. Ele está guardado. Pesado, não é, amor? Você está virou youtuber, hein? Agora virei. Deixa eu ver sua mão, então, olha. Ai, caiu. Olha, não. Vamos ver a mão dela, não. Está bem feita, hein? O que é isso aqui? Vou poupar um pouquinho. Alguém mandou para você, foi? Isso aqui foi um seguidor que queria muito te entregar. E acho que ele dá uma ênfase aí, que ele fala que não é preço, não é valor. Ele deu de ouro porque ele sabe que você é vaidoso para caramba. E é isso. Eu acho que é o mínimo, tipo, eu dou uma atenção lá, eu vejo que a galera quer real que você se cuide. Eles mandam muita mensagem, eles estão muito preocupados com você. Como você pegou? Foi bem? Ele pediu a caixa postal porque ele falou que ele queria... Como ele viu que eu dou uma atenção, eu pedi uma caixa postal e mandou para mim, porque ele sabia que eu iria entregar e registrar, porque... Tem que vir aqui, né, Tiago? Cuidar de você. Gostou? Gostei, mano. Apresentou, mano. Com cartinha, gente. Vamos dar atenção aí para o Emporio WV, né? W Monteiro, o El Monteiro. Vou dar uma atenção no direct também. E o Elisalinto é algo legal, né, mano? Existem coisas que não tem valor, né? Se houver amor, se não houver amor, não tem valor, né? Então, isso é louco. Valeu pela moral aí, ó. Eu adorei, achei bem bonitinho a parte dele. E isso, na verdade, é só um dos seguidores. Todo mundo fala. Grava aqui, pai. É o quê? Eu? Não, ela gravou. Ah, tá. Porque eu vi que não serve nem mim, é só de pegar. Mentira! Ganhou a pulseira, né? Ele sabe que eu choro por tudo. Estourei, olha isso. Estourou. Só que a gente vai ter que dar um... Não, mas dá para tirar um rubinho, né? Ele brinca, né? Que ele fala que acha que não vai servir no seu punho. Isso, mas só de pegar um... Gente, eu vou olhar a partilha, né? Que eu sou curiosa. Eu vi que não serviria nem mim também. A gente vai ter que dar um cortezinho aqui. Mas igual ele falou, não é o valor, né? Não é o preço, é o valor. É a cena, né? Gente, isso daqui, ele enfatizou bastante isso. Porque por ser de ouro, a galera fica achando que... Ah, tá entregando que é de ouro. Não. Ele enfatizou isso porque é um dos mimos que ele quis dar. Ele sabe que ele é vaidoso. E é um dos milhares de seguidores que querem cuidar dele. Eu acho que o pessoal tá cuidando bastante disso. Tá falando bastante disso no momento. Porque o teu guru não se cuida. Ele só quer saber de cuidar das pessoas. Ele peca muito nessa parte. Né, Thiago? Olha lá. É isso aqui. Ele não para, gente. É, Amanda Albuê. Underline Albuê. Ó, tô decorando. Tô decorando essa grande Albuê. Você que pediu pra mudar? Como assim? Não, mas eu decorei. Tá vendo? Ele tá com a mão de memória também. Não, eu falei que eu decorei o senhor. Ah, tá. Gente, vocês se preparem na cirurgia do Thiago. Eu vou falar pra dar uma dose de anestesia cavalar. Vamos ver se ele para. Poderia hoje, né? E você pegou só o final, né? Só o final. Ah, eu dormi, né? Tava de plantão hoje. Nossa, a galera sabe lá. Entra o pessoal. Muito bonitinho a cartinha, né? E o que eu puder replicar, gente. Às vezes as pessoas acham que eu não comento com ele. Eu comento bastante tudo. Porque eu tenho que dar uma atenção lá. Você tá se tornando um pouco impossível, mas eu tenho que dar essa atenção. Então é isso, galera. Muito obrigada, muito obrigada pelo seguidor aí. Ah, tá aí o seguidor lá? Não, pelo seguidor desse aqui, ó. Agradecendo. Estourei, ele nesse aqui também. Ele mandou pra mim, né? Mandou uma pro Beto. Fica lá em cima. Fica lá em cima do Beto. Fica lá em cima. Fica lá em cima. E tudo com cartinha, bonitinho. É isso. Gostou, né? Gostei. E o mais ainda, que eu estourei. Pra onde você vai, minha filha? Não sei, pra onde você vai? Não sei. Você falou que veio aqui cuidar de mim? Como é? Pra onde você vai me levar? Não. Eu vim cuidar de você. Os seguidores pediram. Ah, só porque os seguidores pediram? Você não... Não, porque eu gosto de cuidar das pessoas, no geral. Você vai te cuidar de mim? Gosto. Vou te levar pra comer. Estou preocupada com você. Quer comer? Fora. Vamos largar tudo aí, sua mansão. Vamos agora. Vamos? Claro. Partiu. Mano, esse cara merece todo o respeito do mundo, mano. É domingo, velho. E ele tá aí desde manhã. É. Não, ele vai até de madrugada. Pode ter certeza. Como pode, velho? Seguinte. E não é trabalhando, gente. É trabalhando, sim. De uma certa forma. Mas trabalhando pra ajuda das pessoas. Não, mano. Ele tá... Ele serve? É ele que serve? Então? É isso, mano. Mano, como assim, velho? Ah, é qualquer pessoa aí que você falar. Ah, então serviço de garçom. A pessoa não quer trabalhar só de garçom. Às vezes. A maioria das vezes. A pessoa não quer falar que são os valores. O cara tá trabalhando na empresa dele. E tá trocando alimento. Não, ele tá trabalhando e o alimento é... Não, ele tá... Tipo, só ele trabalha ali. Então. É isso que eu tô falando. E troca o alimento, tipo assim. O que você entendeu foi que ele só tava ali pra trocar o alimento. Não, ele tá trabalhando. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Ele tá trabalhando. Se você oferecer um serviço pra qualquer pessoa hoje em dia, a pessoa fala. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Ele tá trabalhando na empresa dele. Trabalhando mesmo na empresa dele. E trocando os alimentos, tipo... E trocar os alimentos pra ele se tornar um hobby. Até ele tá ali com gosto. Ele já doava alimentos antes de existir ali essa brincadeira que a gente tá fazendo. Mas eu trouxe algumas coqueteleiras aí, galera. Eu queria um jeito nobre, mano. Você vim aqui, trocar seu alimento com o suério. Aperta ou dá o toquinho do corona e fala. Mano, continua. Que motiva as pessoas a trabalhar e fazer o bem, sabe? Às vezes você tem um primo seu que tá trabalhando pra caralho e você nunca falou. Continua pra ele, sabe? Nunca apertou a mão dele e falou. Mano, continua. E eu já vi diversos trabalhadores aí ir pro mundo errado. Porque de tanto ele trabalhar e não conseguir nada e não ter ninguém motivando, foi pro caminho errado. Então, mano, dá um toquinho aí, Anu. Continua, né, enfermeira? Sim. Continua, mano. Continua. Então, eu vou colocar o suério de guerra. Trouxe umas coqueteleiras pra ele. Sushi Taquera. O moleque é brabo. Paraibano brabo e mostra que o Ceará venceu. Sim. Ontem eu fiz um curso que eu lembrei muito de ti. Cadê meu tempo? Ceará não, galera. Senão a galera vai me criticar. Será que eu digo é o estado, né? Mas o Nordeste venceu. Paraibano é outro estado. O que você ia falar? Ontem eu fiz um curso que eu lembrei muito de ti. Cadê meu tempo que você tava aqui? E em uma determinada etapa do curso lá, ele pergunta... Cursto online? Online. Tá estudando a plataforma aí? Tô, tô. Tô professorinha. A galera tá achando que você tá buscando? Mas a parte importante do vídeo que eu queria chegar é que fala... O que você faria se você tivesse apenas 24 horas do seu dia? Se alguém chegasse e falasse, o que você faria hoje? Você tem 24 horas de vida. O que eu faria agora? É. O que você faria com 24 horas? Mas eu cheguei aqui e falei, você tem 24 horas de vida. Porra, mano. Tudo que eu faço... Ah, seu espaço tá garantido, né, Tiago? Pelo amor de Deus. Deixa eu pensar. Essa trabalha, hein, Felazalá. Quantos quilos você pesa? 54. 54? Eu acho que eu devo ter perdido. Olha os melhores grintos. Tá magrinha, né? Magrinha. Cabelo liso. Trabalhadora. Bom, pai? Só comprando aí? Olha lá, pai. Pegou na hora disso aí? Fui lá na sua casa, quinta-feira. Só que aí eu fiz o copo, vamos esperar um tempo. Só que aí eu colei lá na esquina, porque tava demorando pra aparecer lá. Pô, top, mano. Satisfação total, mano. Ganhou aí um colante nosso aí. Tamo junto, hein? Ganhei um pouco pro meu tio lá também, colocar. Ô, tamo junto, satisfação, hein, pai. Caramba, olha isso aí, mano. Vê, você mora aqui perto? Moro, moro ali em São Miguel. Tudo bom, pai? Olha, galera, tá vindo aí? Caramba, olha o tanto de alimento ali, mano. Não para, né? É isso aí, trouxemos mais coqueteleira. Aí, galera, vem atrás de coqueteleira? Agora tem, galera. Então, mano, venha trocar seu alimento aí. E... Fala pra ele, Amanda. Ó, toca aqui, ó. Continua. Só isso. Continua, não é não, Amanda? Fala pra ele. Olha, se o espaço tá garantido. O do quê? Continua do quê? Você não viu o vídeo que eu gravei? Ai, meu, eu vejo tantos vídeos. Agora, acabamos de gravar. Ah, sim. Continua, só isso? É. Continua. Ó, galera, ainda tá tendo umas linhas aí, hein. Olha, alimento. Ó. Tá tendo umas linhas, mano. Caralho, as linhas tá acabando, os adesivos, olha aí. Então, só vem, você escolhe, ó, os colãs, os... Não, isso aqui a galera trouxe, né? Tá tendo suplemento também, ó, uma mess. As camisas da Power. E alimento tá tendo, hein, mano. Caraca, quem diria, galera. Uma brincadeirinha. Olha onde a gente chegou, mano. E tá... Precisa trocar a sua coqueteleira da Frutap, eu triuei. Toguro com Frutap, eu sabia que tinha meu nome aqui, não. Olha isso. Nossa, é tag mesmo. Não tinha visto também, não. É uma tagzinha. Que legal. Aí a galera já faz a doação e já coloca lá, o marcando. E aí, galera, tá te reconhecendo aí agora, senhor? É, tá. Muita gente vem aqui, doce, cadê o teu burro, teu amigo lá? Tá vendo aí, você tá aqui. Caraca, e hoje é domingo, né? Caralho, é domingo. Até a meia-noite, né? Até a meia-noite. Caralho. Caralho, galera, olha lá, sete e meia. Você chegou que horas aí? Daqui, cheguei, dez horas. Da manhã? É. Não parou ainda? Não. Pode parar, não. Caramba, mano. Continua. É isso que eu falei, é isso que eu falei, galera. Sozinha ainda, atendendo o pessoal. Atendendo o pessoal que vem. Servindo. Bicho é brabo, hein? Mesmo na correria do meu dia, mano. Olha o que me alegra, mano. Foi a enfermeira vir aí pedir pra gente dar um rolê. E essa voz, mano. Olha essa voz, fala. Olha essa voz. Cadê você? Cadê você? Você tá me enganando. Você tá me enganando. Não tô me enganando, não é, seu bobão. Vou levar pão com mortadela pros meninos, velho. Ah, mano, olha essa voz. Como é que eu não vou se encantar? Olha isso aqui. Cadê você? Tô indo, menor. Estamos trabalhando. Você tá me enganando. Você tá me enganando. Vou comprar uns pão pra... Pra família ali tem que ser 50 pão, né? Não. Pô, seis filhos? É. Seis irmãos? Pedi 20 pão. Bolo de quebrada pra ele. Qual bolo você gosta? Ah, eu gosto de bolo raiz, fubá, tomar... Bolo de caçarola, não. Quero isso aqui, ó. Pudim. Pudim é gostoso. Pega ele. Bolo de quebra. O que ele fecha é carga. Mano, põe a mão no pão. Eu vi. Quente, né? Mas é a mão tirar do saquinho, não? Não. Daqui ali. Mano, pãozinho de quebrada embaçado, mano. Olha o cheiro. Olha o cheiro, velho. Gostoso. Será que vocês vão ficar felizes? Será que tá frio? Lógico que vai. Porra, mano. Acho que ela é rapidão. Sabe o que eu utilizava muito quando eu era, ó? Morava, tipo, meus primos lá, ia pra praia, aquelas máquinas que você põe o pão e ele fica quente. Máquina que você põe o pão? É, põe o pão. Sabe o que eu fazia? Na frigideira mesmo. Não, mas na frigideira. Aquela máquina. Nunca viu, não? Que esquenta o pão? Nunca vi. Nunca vi. Porra, eu adorava que ia pão assim, que ia a manteiguinha ali, ó. Não, você põe pão puma. Segura? Ai, que susto, pai. Ixi, Maria. Falei, morri. Sou o pão, seu, mãe. Ô, tamo junto. Vamos aí, pô. Assustou? Nossa, a mulher tá correndo. O chão. Olha lá, pé no chão, olha lá. Ele tava com vidro esses dias, viu? Com vidro, pisando. Não, não é que não para, véi. Deusa. Vou trazer o Lele aqui, você conhece? Missi Lele? Dessa música? Eu gosto, eu gosto. Outra música. Qual? É... Não é a mesma? É a mesma. Tá bem. Isso é choca dos pipa? Eu vim buscar, correu. Isso é choca, não. Chocadeira. Ô, tô agora. Ô, na pele ali, eu tô do dia. Oi, vou pôr no YouTube. Tá assistindo? Tá assistindo? Vai comer o pão não, Lucas? Alguém me ajuda! Vai fazer? Isso é choca. Eu não choca, não. Choca, eu vim buscar lá da minha laje, hein? Olha, ele todo dia afunda, todo dia afunda. Afunda, é da raiva. Ele afunda. Dá raiva! Cadê o pão, Niki? Leva, afinal da sua laje. Ó, ventinho. Eu tava na rua... E aí, montou a música, pai? Montou. Como quer? Vamos ver. Eu tava na rua, bolando um plano. Pro final do ano, fogo e te passa com o ano. Eu tava na rua, bolando um plano. Pro final do ano, fogo e te passa cortando. E eu fui sonhando, e Deus abençoando. E logo de cara, lancei uma nave do ano. E eu fui sonhando, e Deus abençoando. E logo de cara, lancei uma nave do ano. Eu andava a pé, ela nem me olhava. Deus abençoou e chegou a multistrada. Eu andava a pé, ela nem me olhava. Deus abençoou e chegou a multistrada. O mundo deu voltas, agora cê quer de volta. Lembra nas antigas, quando eu tava na bota. Eu acelerei, eu acelerei. O ronco da triunfo e fez ela voltar de vez. Triunfo e meiota, pai. Eu acelerei. O ronco da meiota, fez ela voltar de vez. E aí, pai, será que o DJ vai passar a voz lá? Vai. O mix deu um salve no nós, ó? Deu. Ele disse ter que marcar com você pra nós gravar. Caraca, vamos ver isso aí. Canta, mãe, Nicholas. Canta uma música. Eu achei. Eu... O primeiro do dia, deu um abraço na minha velhinha. Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram na missa. Vai, Nicholas. Tava indo pra minha correria. Cadê minha nave jogada na mata? Oi, Nicholas. Você nunca produziu uma música, pai? Tá, é mudo? Eu até, eu tava na produtora chamada Grade 28. Só que teve umas brigas lá e, tipo, eu resolvi sair. Eu resolvi sair. Mas você nunca produziu? Eu cheguei a produzir, mas a música não saiu. Os caras não queriam. Entendi. Soltar a música. Vamos ver isso aí, né, pai? Vou dar pro lado pra viver. E esse celular aí? Minha mãe. Ela acalma a mão. Tem que ficar gripado, tá frio. É pra mim? É. Mas o chão não deixa... Brocha? Não, é, talvez. Não, é bom você acalmar os ânimos pra cirurgia também, né? Não fica brocha, mas acalmar os ânimos. Entendi. Não fica gripado também. Quentinho tá saindo. Ah, ó. O chão que minha mãe fazia, hein? É uma cidreira. Deixa eu ver sua mão de novo. Então é isso, galera. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a nossa enfermeira aí por estar se preocupada com a gente. Tá preocupada? Lógico. Por quê? Você anda ansioso aí, ó. Preocupando todo mundo. Não quer ser cuidado. Ah, tô sabendo. A galera tá indo lá perguntar o que você tá tendendo. Tô sabendo, tô sabendo. Tô triste de nervoso aí. Ah, tô sabendo, hein? Então é isso, galera. Você que não acompanha, Amandinha. Vamos fazer sexta básica? Vamos. Vamos lá. Nãzinha. Tchau. Tchau. Tchau.